Consegues ver na atual música portuguesa um clima semelhante ou sequer interessante dentro de... Interessante é sempre. ...este filão da música mais alternativa? Mas semelhante acho que não é semelhante. Não é semelhante porque tudo mudou. O facto de haver internet, os médias são diferentes... O consumo da música é diferente. É fragmentada, não é aquela coisa de tirando um jogo de futebol da seleção em que está toda a gente a ver. Tens não sei quantos canais e tens uma população dispersa a ver cada um a sua coisa. Enquanto uns estão a ver televisão, outros estão na neta, outros estão a ver copos. Não há aquela coisa que ficava que de metade do país agarrada à televisão a ver o festival da canção ou uma coisa assim qualquer. Portanto, isto só para exemplificar que os tempos são mesmo outros e outros músicos novos que surgem, surgem num novo contexto e merecem todo o apreço que lhes possa dar. Agora, semelhante não é porque os contextos são diferentes. Ali havia uma vontade grande de fazer coisas e isso com certeza continua a haver. Havia muito poucos meios para as fazer. Mas havia, por exemplo, um rock rendezvous que funcionava e também não era uma sala para muita gente, mas era o suficiente para dar início àquela. Embora lá está, como eu disse, o rock rendezvous servia para muita coisa. Mas, realmente, o que fica na história é aquilo que marca e o que marcou, de facto, as horas do rendezvous foram certas bandas que não apareciam noutros lados e que acabaram por se impor através do rock rendezvous. Eu creio que foi o que aconteceu com Osmo Morta, com Osmo Lerif Dada também e connosco também e outras coisas que lá se passaram, que foram momentos únicos da música. Eu me lembro do concerto connosco e o Spong Alden Vulcan, por exemplo, que estava completamente a arrotar e que foi um momento único. Como é que o futuro vai olhar para isso ou como é que o futuro vai olhar para nós? Não sei, não é da minha competência. Preocupa-me, no contexto atual, é essa crescente, essa ignorância arrogante que acha que é conhecedora e que está a ganhar terreno. em vários países e de uma forma completamente assustadora. As memórias é que tu guardas do tempo do rock rendezvous? Comecei, sim, as memórias. Era um sítio onde se ia ouvir música, havia-se música mais alternativa, havia-se música, havia-se tudo. Essa ideia de que o rock rendezvous era um espaço heterotópico, que é um espaço alternativo. Dependia de quem lá tocava também, não é? Era sobretudo um espaço de revelação. Sim, mas a imagem do rock rendezvous posterior era essa. Era um dia umas pessoas estranhas com cabelos espetados e com umas roupas estranhas. Mas a verdade é que tanto iam, podia ser o público do heavy metal, quando havia tardes de heavy metal ou uma banda de heavy metal, como podia ir o público radical punk, como podia ir outros públicos. Era uma casa de espetáculos aberta à diversidade para divulgar a música portuguesa. Portanto, recebia os Heróis do Mar, como receberia os Cú de Judas e os Gritos de Final, como receberia o António Vareições ou a Ana Mar. Mas ficou essa imagem. E ali se realizaram concursos de música moderna. Que foram importantes até para o nascimento. Eu quero que essa imagem do rock rendezvous, porque quando o rock rendezvous punha as coisas que as pessoas já estavam habituadas a ver, passava tudo despercebido, não é? Se puserem o músico que facilmente entrava no Passeio dos Alegres do Julio Isidro ou essas coisas, não dava muito nas vistas. As outras bandas é que davam nas vistas, por isso é que foi formando, construindo essa imagem alternativa do rock rendezvous. Não que ele fosse um espaço só para essas pessoas, era um espaço para todas, mas porque as outras as pessoas já estavam habituadas a ver e aquilo que marcava e que ficava na memória era aquilo que nunca tinham visto antes. Eu não consigo desligar isto tudo, não só de opções téticas, mas também de uma posição algo ideológica que apareceu logo no primeiro disco da Amorra Manta, que tinha a ver com a questão das ditaduras culturais e que surgiu como uma espécie de manifesto da editora, através de uma entrevista ao sociólogo, José Manuel Paquete Oliveira, em que ele falava no advento no fascismo ligado às ditaduras culturais, citando uma entrevista já de 73, do Pierre-Paulo Pausolini, creio que para o Corriere de la Sierra. Ele dizia, falava em ordens selvagens cada vez mais incultas e analfabetas. A verdade é que a entrevista ao professor Paquete Oliveira tinha uma visão de que havia um déficit nas democracias atuais, faz um déficit na democracia cultural. Não questionava a democracia política, nem vinha em casa a democracia, mas no campo cultural a democracia não estava a funcionar. E era uma coisa que era associada, portanto, na altura à cultura de massas, que foi algo que, entretanto, se quebrou com a chamada era da informação, que surgiu com as novas tecnologias de informação nos anos 90. Eu até uma vez falei com o professor Paquete, que, entretanto, faleceu, mas tinha falado uma vez com ele. E ele tinha, sobre a entrevista, e ele disse, ah, a entrevista ficou muito desatualizada, porque com as novas tecnologias de informação, isso foi para aí em 2000, para aí 15 anos depois da entrevista, e eu, por acaso, disse, olha, que eu acho que sim, sobre o aspecto de análise da maneira como a comunicação é feita. Claro que está ultrapassada. Hoje a comunicação cultural é muito mais fragmentada, está ultra-fragmentada, mas o fenómeno que é detetado, que é essa diferente entre os que sabem e os que não sabem, e que chegámos agora ao paradoxo dos que não sabem, acharem que até que sabem mais, não acho que esteja de todos atualizado. E acho que, embora estejamos numa sociedade, em 2024, totalmente diferente daquela que isto tinha em 1986, não só em Portugal, mas globalmente, as várias sociedades que existem são hoje diferentes, e um dos grandes motores, não o único, foi essa revolução das tecnologias de informação, mas o fenómeno que já se vinha a verificar nas democracias desse déficit de democracia cultural e como isso poderia afetar o funcionamento da própria democracia, acho que se tem vindo a acentuar, e explica hoje, uma série de forças políticas com relevância de extrema-direita e com um discurso xenófobo, racista, machista até, ou de coisas machistas que eu não ouvia quando tinha 10 anos e ainda estava no tempo do Estado Novo, não é? Porque eu tinha 11 anos quando foi 25 de Abril. Por isso, acho que também, no meio disto tudo, também havia uma intenção de que tínhamos a obrigação de contribuir, mesmo que isso só levasse meia dúzia de pessoas aos nossos concertos, a nunca descurar que temos uma obrigação de levar a cultura, de levar o conhecimento às pessoas. e depois de voltar. , Obrigado.